Deus existe. As pessoas que não acreditam em Deus, eu sinto muito. Mas não é pra elas que nós estamos falando. Pela obra, você conhece o autor. Você não precisa ver o pintor de um quadro muito bonito pra você dizer, olha, alguém com muito talento pintou esse quadro. Quando nós olhamos pro universo, e a Terra não é nem um grão de areia no universo, a Terra tá no sistema solar, que tá dentro de uma galáxia, e existem milhões de galáxias no universo, é muito grande, a gente não consegue nem imaginar. É claro que por trás de tudo isso, existe uma força suprema, uma inteligência suprema, que nós chamamos Deus. Nós não precisamos ver Deus pra entender que alguma força gerou tudo isso. Mesmo na teoria do Big Bang, né, da explosão que gerou tudo, o que existia antes? O que explodiu? O Big Bang só explica a criação do universo a partir de uma parte. Ele não tem a explicação completa. Então, Deus como criador do universo, a comunicabilidade com os mortos, Jesus como modelo e guia moral da nossa humanidade, pluralidade de mundos habitados. Então, não é só nessa dimensão que nós temos vida, nós temos dimensões que são invisíveis pra nós, mas que há muita vida. Ah, mas eu não acredito numa coisa que é invisível. Ué, então você tá equivocado. Por quê? Porque neste momento agora que eu falo com vocês, tem um monte de coisas invisíveis acontecendo que você não tá vendo. No ar aqui que eu tô respirando, tem um monte de bactérias e fungos passeando, caindo na minha cabeça, partículas de poeira, e eu não estou enxergando, mas eles existem. Tem um monte de estações de televisão e rádio atravessando o meu corpo, que eu não estou vendo, mas elas existem. Então existe uma série de coisas invisíveis que existem, mas a gente não consegue ver. E os espíritos, os mortos e as outras dimensões são da mesma forma. São estados diferentes da matéria. Nós estamos numa vibração e esses estão em outra vibração. Pra gente ter um exemplo fácil, imagine o seguinte, que você tá fervendo água na cozinha. A água tava ali no pote, você bota pra ferver e você esquece aquela água. E aí o que vai acontecer? Aquela água vai virar vapor, vai virar uma fumacinha e vai desaparecer dentro da sua cozinha. Mas se você pudesse enxergar, ainda tem água na sua cozinha, só que você não enxerga. Ela tá na forma de vapor, porque o calor agitou todas as moléculas. E os espíritos são assim. Quando nós morremos, o espírito sai do corpo e se torna uma matéria mais como se fosse gasosa. Não é gasosa, mas é só pra gente imaginar. Nós não vemos, mas eles continuam existindo. Porque a alma é imortal. Deus nos criou imortais. E nós vivemos várias vidas. E através da reencarnação, nós vamos tendo aprendizados. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Reencarnação não existe. Me prova que existe reencarnação. Se você acredita em Deus, Deus é bom? Deus é perfeito? Se você acredita em Deus, você tem que entender que Deus é bom, Deus é perfeito e que Deus não era. Porque se existe alguma coisa melhor, mais perfeita do que Deus, essa outra coisa que é Deus. Deus é supremo da perfeição e da bondade e da misericórdia. Ele deveria dar a chance igual a todo mundo na Terra. Por que um nasce miserável, o outro nasce mais ou menos, o outro nasce rico? Por que um nasce com saúde, o outro nasce doente? Deus não seria justo. Seria malvado. Se a gente tivesse uma vida só, Deus seria muito malvado de colocar a gente em condições diferentes. Então, se você realmente acredita que Deus é bom, justo e misericordioso, você vai entender que só através de viver várias vidas em condições diferentes é que a bondade e a perfeição de Deus são possíveis. E nós temos esses testemunhos através de hipnose, de pessoas que não são religiosas, que regridem a vidas passadas e se lembram, de crianças pequenas que dizem para os pais a lembrança de vidas passadas. Doutor Banerjee, doutor Ian Stevenson. Tem muitos trabalhos publicados sobre isso, depoimento de crianças, número de casos com comprovação científica sobre a existência de vidas anteriores. Existe até um filme que você deve achar no YouTube que é interessante, conta um caso também de uma mulher que chama Minha Vida em Outra Vida, que é uma mulher que se lembra e ela vai atrás das provas e encontra? Procure esse filme Minha Vida em Outra Vida que você vai ver que isso é possível, que isso existe. Música 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 Música